E aí Esse é o meu filho Jimmy Esse é o meu filho Jimmy Ele é muito pequeno que todos os outros filhos Mas ele ainda é especial em seu caminho Vamos Jimmy Vamos fazer um outro filho Oh Deus Oh Deus Ele não pode pular Oh Deus Ele não pode pular Ele não pode pular Abriu Ah Realmente não há digestão É apenas um spray Pronto? 3, 2, 1 É, 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 é É, é, é É, é, é É, é É, é É, é É, é O que estamos fazendo? O que estamos indo? Como estamos burlando? É 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 Um jogo É É É É É alguma coisa que ela tinha que caer? oh não... outra coisa que ele tinha que caer em lava oh meu, o que isso é isso que ele está o meu irmão que é isso, ele estava indo você chegou a lá... o x lk, o x lk ele desvende o x lk é amor não ss num ok jimeiii o que? dê um o que? um... á um... um o que dá pra cá um o que dá ó um o que dá pra lá 摸 inteira Que porém é essa lag, caralho Fandango move clips F*** essa Fandango é um salgadinho, porra Oh, mano, ele não parece tão ruim Ou não Oh, 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 oh Oh, 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 oh I'm trying to get smaller What? What the f***? My battery is low and it's getting dark Oh, no I'm gonna show you what they do And what their abilities are And What the hell is that noise? Holy snot What the f*** is that? Wow How did you even Are you using butter core to power that thing? What the f***? A porra That was the bang That was it? That was it? I felt it Yeah, yeah No, I think that was it Wow, it sounds so quiet in here Ah! Ah! Ha! 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 I just got these headphones Ha! 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 Vai viver de novo, quer ver? Toma! Essa é a minha casa, eu tenho o meu filho Benji, o meu computador, eu comprei esse big ass bear Tá a porra, tá a mãe do urso, velho Alright boys, we're set, let's jump in that fucking cave It's time to mine Make flint so you don't have to cook your meat, big facts But we are not eating meat, we are vegetarian today, boys What? Keith Tome, é um hat, já Pesce Ué, pésce Ah, é um Ah, é um Ah, é um F*** é um F*** é um F*** F*** Por favor Me choro Minecraft Essa aqui é só musiquinha de boa Sim Sma Ves tem gente brigando por trás Cara Os parentes deles brigando aos pais deles sei lá Eles nunca vão encontrar aqui Ah 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 Está tudo bem, amigo. Só um pouco mais de minuto e vamos até a luta, ok? Mas isso não faz sentido. Pense-se assim. Vamos voltar na hora de um ano depois do ano. Pense-se! Eu não tenho verde! Estou fora. Estou fora? O que eu tenho? Aproveita e deixe o like. Compartilhe para todo mundo que você conhece. Seu amigo lá pelo WhatsApp ou Facebook. Vai ajudar pra caramba. Vou deixar dois vídeos aqui no canto. Continua assistindo. Tem muito vídeo legal engraçado aí. Seja juntos. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!